A Organização Mundial de Saúde, OMS, definiu como 7 de abril o Dia Mundial da Saúde. E neste ano, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, elas construíram uma campanha que visa buscar um mundo mais justo e saudável. Essa temática surge em meio à desigualdade social que ficou escancarada com a pandemia de Covid-19. Nesse momento, você pode estar se perguntando, e a Câmara de Vereadores de Santa Maria, o que tem feito para mudar essa realidade? Em 2021, diversos projetos de lei tramitaram na Casa Legislativa e continuam tramitando. Muitos deles tratam sobre a pandemia do coronavírus. Entre eles, a possibilidade do município adquirir vacinas contra a Covid-19, caso seja necessário, além da autorização para a contratação de profissionais de saúde pelo município e a priorização na vacinação de diversos grupos, como professores, profissionais da segurança pública e categorias que trabalham diretamente com o público. Além disso, a Câmara de Vereadores possui uma comissão permanente de parlamentares que trata sobre o tema saúde. Por lá, passam projetos que tratam sobre a temática, além dos vereadores escutarem a população. Quero dizer que estamos tratando com muita responsabilidade a pandemia. Já aprovamos no plenário desta Casa o projeto que autoriza o Poder Executivo à compra de vacinas. Também autorizamos o projeto do consórcio entre os municípios para a compra de medicamentos, insumos e todo o material necessário para combate ao Covid-19. Já aprovamos outros tantos projetos e ainda vamos aprovar tantos outros. Com os pareceres, sempre com muita responsabilidade da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O presidente da Casa Legislativa, vereador Coronel Vargas, destaca a importância dos profissionais de saúde no combate à pandemia. E nós, como Câmara de Vereadores, temos aqui a grande oportunidade de fazermos parte de todo o processo que está acontecendo pelo mundo afora, que é a respeito da Covid-19. Nós temos centenas de projetos, resoluções, comissões especiais, todas elas ligadas à saúde e, evidentemente, de forma direta ao combate ao Covid. Então, eu quero aqui, ao mesmo tempo que agradecer esta Casa, agradecer a população por ter colocado aqui 21 vereadores atuantes dentro deste processo, também parabenizar toda a comunidade da saúde, aquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, dentro das UTIs, dos hospitais, dos postos de saúde e que fazem a diferença neste momento. Então, nesta hora, um forte abraço e pedimos que Deus nos ajude para que possamos passar de uma vez por todas por esses grandes obstáculos e vencermos logo ali na frente.